Oi pessoal, hoje tem dicas da mamãe aqui para o canal, porque a gente sabe que vocês adoram e a gente também, né? A dica de hoje é para você que está com seu fogão cheio de gordura, já não remove com facilidade. É uma receitinha caseira que é uma mão na roda e pode te ajudar com certeza. Serão apenas três ingredientes bem acessíveis, certamente você já tem na sua casa. Vamos ver como é que a gente faz? Em um recipiente você vai colocar uma colher de chá da maisena, mas pode ser qualquer amido de milho, não precisa ser especificamente a maisena. Vai precisar também do detergente, qualquer marca, vai colocar de duas a três colheres de sopa do seu detergente, tá bom? Aqui também a gente vai usar o vinagre de álcool, não pode ser o vinagre de maçã, tem que ser o vinagre de álcool para proporcionar aquele brilho super intenso que você vai ver aí ficando no seu fogão logo depois que você terminar de fazer aí a receitinha, tá bom? Colocou tudo certinho, vamos mexer. Dá uma mexidinha para não ficar nem um carocinho na maisena. Então, mexe bastante até que você perceba que ficou tudo muito bem homogêneo, igual essa pastinha que vocês estão vendo aqui no vídeo. Olha só, gente, como que fica. E aí não tem segredo, você vai pegar aquela sua famosa esponjinha de lava-louça e vai passar em toda a região aí do fogão que estiver engordurado. Olha só, gente, essa quantidade que a gente fez é o suficiente aí para a gente usar. A maisena, ela vai ajudar a eliminar aquela gordura mais velha, que já fica até com cara de queimado aí no teu fogão que está há bastante tempo. Ela vai ajudar junto com os outros ingredientes a amolecer toda essa região engordurada já encardida de muito tempo. Basta você pegar a sua esponjinha e vai aí mergulhando na nossa receita e passando por todo o seu fogão, tá bom? Gente, essa receitinha está sendo feita nesse fogão enox, mas caso você tenha outro tipo de fogão, você também pode fazer. Inclusive, vou fazer um teste em outro fogão depois e vou trazer o que o resultado para vocês verem. Mas eu confesso que um resultado mais eficiente a gente consegue perceber melhor nesse tipo de fogão. Então, já vai falando aqui para mim nos comentários qual fogão você usa aí na sua casa. É esse inox? Não é? Deixa nos comentários que eu quero saber, porque se tiver muita gente que tem outro tipo de fogão, eu gravo o vídeo com outros tipos e trago aqui para vocês, combinado? Depois que a gente fez tudo isso, não tem segredo. Pega aquele paninho úmido, tá? Ah, não precisa estar muito molhado, não. Pega o paninho úmido e vai removendo tudo. Com certeza você vai pensar, nossa, vai ficar embaçado o meu fogão devido ao amido de milho. Mas não fica, gente, porque junto aí com detergente e vinagre de álcool, vai inclusive trazer um brilho maravilhoso para o teu fogão, dando aquela cara de limpeza e de fogão novinho, gente. É maravilhosa essa dica. Eu adoro essa dica que já conheço há algum tempo. Todo mundo que faz, inclusive, fala super bem. Então, quando você fizer aí na sua casa, não perde tempo. Vem aqui nos comentários e comenta com a gente, que eu tenho certeza que os outros seguidores vão gostar também de saber da tua experiência com essa dica, tá bom? E é isso, gente. Agora, vamos ver o resultado final? Como que ficou? Gente, ficou incrível. Olha só como não fica embaçado. Olha como que fica o resultado quando a gente termina de passar o pano. Olha isso. Fica simplesmente fantástico. Nada de embaçado, nada de sujeira e nada de gordura. Do jeito que toda dona de casa gosta e aprova. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? E fala pra mim também de onde você nos assiste. A gente adora saber até onde chega aí o alcance dos nossos vídeos. Não esquece também de deixar um like, que super ajuda a gente aqui no canal, combinado assim. Beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.